Olá meus amores, esse ovo de Páscoa fez muito sucesso e eu tenho certeza que você vai adorar também Ele é inspirado no Bombom Star e eu espero muito que tenha esse chocolate na sua cidade Mas se não tem, pode fazer esse ovo de Páscoa que eu vou te ensinar hoje porque é delicioso e foi uma inspiração maravilhosa É um ovo bem geladinho, a combinação de caramelo com o chocolate faz toda a diferença nesse ovo Por isso vamos começar colocando uma xícara de açúcar na panela até virar um caramelo Pode ser açúcar cristal refinado ou demerara Acrescento uma colher de sopa de manteiga com o fogo desligado E eu vou colocar também 80 ml de creme de leite e aí é só mexer Uma pitadinha de sal Eu quero ele um pouquinho mais fluido, por isso eu coloquei mais uma colherzinha de creme de leite Mexe bem e reserve, você pode colocar fora ou dentro da geladeira Se você colocar na geladeira, tire 15 minutinhos antes de usar Agora nós vamos para o nosso recheio Eu vou usar 150 gramas de nata e bater até dar ponto de chantilly Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de doce de leite pastoso Você também pode usar o doce de leite da lata cozida Eu vou acrescentar a bolacha picadinha Tipo bolacha maisena, Maria Pode deixar alguns pedacinhos para dar crocância Você também pode usar flocos de arroz Essa quantidade de recheio e o caramelo são para 2 ovos de 250 gramas Ou para 1 ovo de 500 gramas Tirei meu caramelo da geladeira 15 minutos antes O ponto dele fica assim, do jeitinho que a gente quer Para fazer aquele push na hora de comer esse ovo de colher Passa então uma camada generosa em todo o seu ovo E agora é só aplicar o recheio Aqui por cima tem uma farofinha que eu fiz com a bolacha batida no liquidificador e peneirada Para finalizar vamos encher esse ovo de bombom Star E o resultado desse ovo é esse Olha que lindo que ele ficou e muito gostoso Curta, comenta e compartilha essa delícia com seus amigos Ou com alguém que irá fazer esse ovo para você Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita E a gente se vê no próximo vídeo Até mais! Tchau!